A quarta temporada de Demon Slayer é um pouco mais curta e mais focada no treinamento Hashira para a guerra final contra o Muzan e as outras luas superiores. Nesse vídeo veremos o que de melhor vai acontecer nesse arco que já foi confirmado com adaptação para o anime. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei ainda um pouco rouco, mas para comentar o que de melhor vai acontecer na quarta temporada de Demon Slayer. Vamos ver aqui um resumo completo. Mas se você quiser assistir outros vídeos de Demon Slayer, a gente já tem aqui no canal. É só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Após o ataque das luas superiores, foram expedidos vários pedidos de revitalizar e mover a Vila dos Ferreiros. Eles têm que ser rápidos porque ao anoitecer, os Onis vão aparecer aos montes. Mesmo com o ataque de duas luas superiores, o dano foi mínimo. E após isso, Tanjiro dormiu por sete dias até recobrar sua consciência. Enquanto Muitiro e Mitsuri só precisaram de dois dias para se recuperar totalmente. Assim como Tanjiro, todos não sabem o que vai acontecer com a Nezuko. Então estão confusos sobre o seu futuro. Se ela vai voltar a ser humana como era antes ou se vai se tornar um Oni completo. Do lado de fora, o Zenitsu está tendo um infarto com o fato de que a Nezuko é ainda mais bonita no sol e ainda pode falar. Então pede que ela se case com ele e promete em guia e sushi todos os dias. Mas quando ela fala, bom dia Inosuke, para ele, esse homem vira um demônio. Isso é o resultado do Inosuke ter aparecido por lá dois dias antes com a meta de fazer a Nezuko lembrar o seu nome. Naquele mesmo dia foi marcada uma reunião de emergência com os Hashiras, para falar sobre o ocorrido e também sobre como os caçadores de Oni vão proceder dali para frente, inclusive com a possibilidade de todos aprenderem um novo poder. No momento que Amaniobu Yashiki entra na sala no lugar de Kagaia porque sua doença piorou, todos os Hashiras se prostam e então desejam melhoras para ele. O tema da reunião é a Nezuko e as marcas que apareceram em Muitiro e Mitsuri. Agora que a Nezuko conquistou o Sol, o Muzan vai atrás dela para que ele também possa conquistar o Sol. Então uma guerra se aproxima, e o segundo ponto são as marcas que apareceram nos dois Hashiras. Na Era Sengoku, era comum os espadachins terem essas marcas, que pareciam símbolos demoníacos. Todos se espantam pelo fato de que nunca ouviram falar sobre elas, mas como os caçadores sempre estiveram à beira da aniquilação, a sucessão morreu em algum ponto. O que eles têm de informação é que quando alguém desperta essa marca, outros também vão despertar como se ela estivesse ressoando. Isso foi algo passado por um caçador da primeira respiração. Quando tentaram saber como Tanjiro despertou ou fez para despertar, não obtiveram uma resposta concreta. Mas quando descobriram que Muitiro e Mitsuri despertaram, aí sim eles tiveram certeza que outros também poderiam. A Mitsuri até tenta explicar, mas sua explicação é muito subjetiva, e não chegou a lugar nenhum. Mas com Muitiro foi diferente. Ele percebeu diversas mudanças em seu corpo, e se pudessem reproduzir as mesmas condições, todos poderiam despertar esse poder. Com as condições de ser envenenado, quase morte, e lembrar do seu passado, fizeram Muitiro perder o controle das suas emoções. Com isso, sua frequência cardíaca passou de 200 batimentos por segundo, e não só isso, mas sua temperatura corporal passou de 39 graus. Segundo a Shinobu, essas condições são extremas, e com isso ninguém conseguiria se mover. Mas segundo Muitiro, esse pode ser um processo de triagem, para aqueles que vão ou não despertar esse poder. Ou você morre, ou desperta esse novo poder. Com essa informação, o Sanemi diz que é muito simples, mas o Tomioka rebate dizendo que isso é ingenuidade. Os outros liderados por Guillaumei concordam que sua prioridade a partir desse momento é despertar essas marcas. Mas, para que isso possa acontecer, todos devem participar, sem exceções. Mas acaba que o Tomioka não quer participar, e tenta sair da sala antes da reunião acabar. Mesmo que os outros pilares digam o contrário, ou não entendam, ou porque ele simplesmente age como se ele não fosse um igual. Essa atitude deixa o Sanemi bem pistola, ao ponto de tentar parar o Tomioka com as próprias mãos. Até a Mitsuri tenta apartar os dois. Mas, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o Guillaumei simplesmente bota ordem na casa, e acalma os ânimos só com a sua pressão aterrador. Então, após pedir delicadamente, todos se sentam e ouvem o que ele tem a dizer até o final. Enquanto isso, Tanjiro se recupera e recebe sua nova espada, que porta a empunhadura do Rengoku, responsável por salvar Okotetsu. Sua nova espada tem uma intensidade de escuro totalmente diferente. Descobrimos que essa espada é de tão boa qualidade, que a hierarquia entre os caçadores deve ter sido criada depois que ela foi feita. Por ser de tão boa qualidade, o Haganese que está pistolaço com o fato de que agora ela tem arranhões irremovíveis, por ter sido usada no meio do processo de Esmirilar. Depois desse acalorado desabafo que mais parece um juramento de morte, o Inosuke aparece arrebentando a janela. Tudo isso por felicidade ou de felicidade, com o início do treinamento com os Hashiras. É aqui que se inicia o treinamento Pilar. Todos que não são um, vão ter que treinar com cada um deles até chegar próximo do seu nível. Normalmente, isso não seria possível porque o Hashira só treina seu sucessor. Mas após a Nezuko conquistar o sol, todos os Onis pararam de aparecer. Então agora era a hora de um treinamento intenso. Isso até parece uma calmaria antes da tempestade. Então todos teriam que treinar durante o dia e os Hashiras só precisariam patrulhar à noite. Quem nos dá todas essas informações é o Zenitsu, enquanto desabafa com o Tanjiro e xinga até os bisnetos de quem inventou esse treinamento. O único que ainda não pode participar é o próprio Tanjiro, por estar com os ossos quebrados. Mas mesmo assim, ele ainda agradece o Zenitsu pela dica com a respiração do Trovã. Se não fosse por isso, ele não teria conseguido cortar a cabeça do Lua Superior com uma das pernas quebradas. Após isso, Tanjiro recebe uma carta secreta de Kagaio Buyashiki enviada pelo seu corpo. Nela tem instruções para uma missão em particular que não requer condicionamento físico. Aqui finalmente somos apresentados ao treinamento Pilar, onde cada um deles é responsável por treinar uma habilidade em específico de todos os caçadores. O Uzui fica responsável pelo treinamento básico de energia ou condicionamento físico. A Mitsuri fica com treinamento infernal de flexibilidade, o Muichiro com treinamento de velocidade, o Obanai com treinamento de espada, o Sanemi com treinamento de soco e o Gyomei com treinamento de reforço muscular. Esse treinamento ajuda não só os caçadores, como os próprios Hashiras, ao enfrentar toneladas de adversários em sua frente. Então os outros pilares podem despertar a marca ou se manter no estado desperto. Todos estão treinando, menos o Tomioka. Então a missão do Tanjiro é fazer com que ele possa se juntar aos outros. Mas o Tanjiro consegue sentir o cheiro da sua raiva por ele não ter dominado a respiração da água para se tornar o Pilar da Água. Ele diz isso porque o Tanjiro tem que se tornar o Pilar, já que a vaga para Pilar da Água está a vaga. Ele fala isso enquanto sai de perto do Tanjiro sem explicar o motivo das suas palavras. Então temos uma breve explicação sobre o conteúdo da carta de Kagaia para o Tanjiro. Ele pede que o Tanjiro convença o Gyu a treinar com todos os outros. Então Tanjiro aceita o pedido e passa o dia e a noite inteiras atrás dele enquanto conversa sobre coisas aleatórias, mesmo que o Gyu não dê nenhuma atenção. De tanto Tanjiro tagarelar, o Tomioka ficou perdido. Até que no quarto dia, ele finalmente desistiu e contou sua história. Ele não se considera como um Hashir, porque nunca passou na seleção final. Então fala sobre o Sabito e sobre o seu passado juntos, como eles se davam bem e como só o Sabito morreu naquele ano na seleção final. Ele sozinho derrotou todos os Onis e não permitiu que ninguém morresse. Então todos foram aceitos depois dos sete dias, inclusive o Tomioka, que ficou desacordado durante todo esse tempo e só acordou quando a seleção acabou. Por isso ele não considera que passou e nem se considera como um igual aos outros pilares. Ele acha que não merece estar ao lado deles e que nunca deveria ter se tornado um caçador. Suas palavras são tão doloridas que o Tanjiro até começa a chorar. Ao ouvir as palavras do Tomioka, o Tanjiro entende mais do que ninguém como é doloroso perder alguém que ama ou ver essa pessoa morrendo enquanto se sacrifica por você. Então sabe que não pode deixar o Gyu sozinho. Mesmo sem saber muito sobre ele, o Tanjiro não pode ficar parado. Ele tem que perguntar algo. Mesmo que o Gyu não pare, ele grita e pergunta o que o Sabito confiou a ele que mantém os dois juntos. Isso acaba dando um estalo na cabeça do Hashira e faz ele lembrar de um momento importante da sua vida, onde seu amigo Sabito dá uma grande lição a ele sobre valorizar aquilo que foi confiado a ele. Se sua vida foi protegida ao custo da vida de outras pessoas, o que se pode fazer para retribuir é viver ao máximo que puder. Ele lembra desse momento importante da sua vida e que essa conversa foi bastante importante e esclarecedora. Após isso, ele percebe que foi maturo e se desculpa com as duas pessoas que foram as mais importantes em sua vida. Enquanto ao Tanjiro, ele não sabe se ajudou ou se piorou a situação do Tomioka. Ele decide que para melhorar a situação, a melhor coisa a fazer é uma disputa de quem come mais, mesmo que o Tomioka já tivesse decidido voltar a treinar. Enquanto eles competem, a Shinobu tem seus próprios problemas na Mansão Borboleta. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos só falando sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar a playlist no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Por algum motivo, ela está muito brava e mesmo que a Kanao, sua Tsugoku, peça para treinar com ela, não pode, porque ela não pode participar desse treinamento pilar. Aqui a Shinobu começa a contar sobre como elas vão conseguir matar o Doma, que foi responsável por matar sua irmã Kanai. Enquanto isso, Kagaia finalmente entra em contato com a Tamayo por meio do seu corvo mensageiro. Mesmo que ela seja um Oni, ele pede para que eles possam fazer uma aliança em prol de matar o Muzan. Sua proposta é que ela, um Oni, vá até a base dos caçadores de demônios para trabalhar com a Shinobu, uma mestra em fisiologia demoníaca e fármacos. Se eles se unirem, podem finalmente derrotar Muzan Kibutsuji. Quando Tanjiro finalmente foi para o treinamento pilar, ele facilmente passou pelo condicionamento físico do Uzui e ainda teve tempo para colocar o papo em dia enquanto se empanturrava de comida. Depois de 10 dias, ele teve permissão para ir até o Muitir, então passou pelo treinamento de velocidade, mas só para aliviar e tensionar seus músculos mais suavemente, já que o Tanjiro já era mais rápido que antes. Então também recebeu permissão para ir até o próximo pilar, mesmo que só tenha se passado ali 5 dias. No treinamento da Mitsuri, ele foi obrigado a se empanturrar ainda mais de comida e treinar alongamentos enquanto estava trajado a rigor para a ocasião. Um treinamento de alongamento infernal feito por ela mesma e seus músculos superfortes. Após isso, Tanjiro vai para o treinamento de espada com a Obanaiguro, um cara que nunca gostou do Tanjiro e que agora está pistolaço porque ele passou muito tempo com a Mitsuri. Seu treinamento abrandiu sua espada em meio a obstáculos vivos, então Tanjiro teve que se defender dele enquanto atacava sem atingir ninguém. Mas logo descobre que não tem como flexionar sua espada como o próprio Hashira. Ele flexiona a espada como se fosse uma cobra, e ela desliza por espaços pequenos sem tocar em ninguém. Mas após quatro dias, ele pôde não só manejar sua espada de uma maneira precisa, quanto foi capaz de se esquivar dos golpes do Hashira e contra-atacar. No momento que conseguiu cortar o Haori do Hashira, seu treinamento já estava completo, então pôde ir para o próximo estágio. Quando chegou ao treinamento do Sanemi, percebeu que não era brincadeira. Seu treinamento era uma sessão de espancamento coletivo, onde ele bate em todo mundo até alguém vomitar ou desmaiar. Mas com o Tanjiro, era especialmente feroz. Se ele abaixasse a guarda por um segundo, receberia danos fatais. Diferente dos outros, no primeiro dia Tanjiro estava todo inchado, ferido e com cheiro de vômito por todo o corpo. Uma outra coisa que esse treinamento Hashira proporcionou foi o encontro entre Genya e Sanemi, os irmãos Shinazugawa. O Tanjiro presencia toda a discussão entre os irmãos, onde o Genya tenta se desculpar com seu irmão, mas ele nem dá bola. Na verdade, fala que se o Genya não sabe usar as respirações, é melhor deixar os caçadores, o que é rebatido com, mas eu até como demônios para lutar. Ao ouvir essa barbaridade, o Sanemi fica louco da cabeça. Ele até se questiona se realmente ouviu aquilo. Então pergunta mais uma vez, você os come? Num piscar de olhos desaparece. O Tanjiro percebe e corre para ajudar seu amigo Genya. No instante seguinte, o Genya teria seus olhos estourados pelo seu irmão, mas graças ao Tanjiro, ele pôde se esquivar. Então os dois foram jogados para fora do dojo. Após isso, o Tanjiro tenta argumentar para que ele não mate seu irmão, mas o que ele realmente quer fazer é deixar ele incapaz de se regenerar quando comer carne de Oni, mas pode perdoar seu irmão se ele deixar os caçadores de Oni. Por estar protegendo o Genya, Sanemi resolve que vai acabar com o Tanjiro primeiro. Então, num piscar de olhos, ele aparece na frente do Tanjiro e já acerta um socão no seu estômago. Esse soco foi tão absurdo que levantou o Tanjiro no ar, mas por espanto do próprio Hashira, o Tanjiro foi rápido o suficiente para se defender desse ataque. E não só isso, mas ainda teve tempo de girar o seu corpo e encaixar um chutão no pescoço do Hashira. O Tanjiro cai enquanto grita para o Zenitsu proteger o Genya enquanto ele luta. O Sanemi, por sua vez, lança um chutão que o Tanjiro se esquiva por pouco, mas que acaba cortando sua orelha só com o ralar do chute. Depois disso, vira uma zona de guerra, onde todos os outros caçadores tentaram separar Tanjiro e Sanemi até o entardecer. Depois disso, Tanjiro foi repreendido pelos superiores. Além disso, seu treinamento com o Pilar do Vento parou e ele foi impedido de se aproximar dele. Com seu treinamento cancelado, ele foi mandado para o último nível, treinar com o Pilar da Pedra. Ao chegar lá, Tanjiro e Zenitsu encontram diversas pessoas sentadas na queda de uma cachoeira. Um deles é o Inosuke que tem que aguentar toda a pressão d'água em suas costas enquanto medita. O Tanjiro e Zenitsu se espantam ao ver essa cena, mas quando olham para trás, veem um quão louco é esse treinamento, quando o próprio Pilar da Pedra aparece carregando toras e pedras em suas costas enquanto caminha sobre o fogo. Guilherme então começa a explicar como seu treinamento funciona e o quão simples ele é. A base de um ataque e defesa forte são os membros do corpo. Esse é o centro. Então seu treinamento consiste em fortalecer esse centro. Primeiro resistir à queda de uma cachoeira, depois carregar três troncos gigantes nas costas e por fim empurrar uma pedra por uma cidade inteira. Ele é tão piedoso que até resolveu tirar o caminhar pelas chamas enquanto empurra a pedra. Esse treinamento é tão rigoroso que o Zenitsu acaba desmaiando. Então é jogado em um rio, num inverno, para finalmente acordar. Depois de reanimar o Inosuke que perdeu a consciência na cachoeira, o Tanjiro finalmente começa seu treinamento. Ele recita mantras para a concentração enquanto aguenta toda aquela pressão d'água, mas não demorou muito até ele conseguir se acostumar com esse treinamento. Nas pausas, eles discutiam sobre como o Guionmei é o caçador mais forte e como ele já deveria ter desperto sua marca. Além de que ele é o que carrega a maior pedra na terceira parte desse treinamento. Logo, eles continuam com o treinamento e o Tanjiro consegue completar os treinamentos da cachoeira e das toras de madeira. Mas enquanto a empurrar a pedra, ele não consegue fazê-la se mover nenhum milímetro. Ao invés disso, ele era que era jogado ou empurrado para trás. Esse treinamento era tão pesado que a maioria desistia por não conseguir concluir. Mesmo para o Tanjiro, ainda no sexto dia de treinamento, ele não conseguiu fazer a pedra se mover nem um pouquinho, mas tinha que se apressar porque a qualquer momento os Unis poderiam atacar. Enquanto pensa sobre como conseguir mover a pedra, o Genie aparece e agradece pela ajuda com seu irmão. Ele também menciona sobre a cicatriz do Tanjiro estar maior e dá uma dica sobre como ele pode mover a pedra. Ele explica sobre as ações repetitivas para maximizar a concentração e assim conseguir uma força explosiva. Enquanto isso, Muzan e Nakimi fazem uma varredura na área em busca de encontrar Nezuko e Kagaia. O Kikijutsu da Nakimi permite que ela possa saber a localização exata de 60% dos caçadores, mas ainda não achou os dois. Quando isso acontecer, é quando o Muzan vai finalmente atacar. Voltando para Genie e Tanjiro, essas ações repetitivas são responsáveis por despertar os cinco sentidos. Com isso, Genie consegue alcançar o foco total sem usar as respirações. Ao fazer isso, eles lembram de memórias dolorosas e raiva. Isso faz com que sua temperatura aumente e seus batimentos acelerem. Esse é o mesmo princípio de como despertar a marca do caçador, mas os dois, tanto Genie quanto Giyomei, ainda não conseguiram despertar. Quando Tanjiro tenta fazer isso, a fim de manter sua marca para sempre, ele lembra das pessoas queridas para ele, mas também das últimas palavras do Rengô sobre aquecer seus corações. Então, pode aumentar ao máximo o seu foco. Diferente do Genia ou do Giyomei, ao fazer isso, sua marca do caçador começa a aparecer. No início, ainda não conseguiu mover a pedra, mas pode usar toda a força que tinha até aquele momento, usando as ações repetitivas. E depois de várias repetições, seu corpo finalmente lembrou de como trazer à tona todo o seu poder através dessas ações. Com isso, ele finalmente conseguiu mover a pedra, para o espanto de Zenitsu e Inosuke, que não acreditaram no que estavam vendo. Mas o Tanjiro não podia relaxar naquele momento. Ele tinha que se manter empurrando a pedra, senão não conseguiria depois. Então, usou não só os seus braços, como a força das suas pernas, para empurrar a pedra. Para não ficar para trás, o Inosuke acabou se empenhando ainda mais, e conseguiu mover a pedra só na força bruta, sobrando apenas o Zenitsu, que ainda não tinha conseguido. Mas no seu caso, ele acabou recebendo uma certa carta que fez ele mudar totalmente. Após mover a pedra por uma cidade inteira, o Tanjiro finalmente tinha terminado o treinamento do Giyomei, mas ele não percebeu que, para isso, teve que perder muito líquido corporal. Então, morreria desidratado se ninguém viesse ajudar. Mas o Giyomei em pessoa apareceu trazendo água, e assim o Tanjiro pôde ser salvo. Além disso, ele declarou que o treinamento estava completo, e que o Tanjiro era um verdadeiro espadachim, por ter priorizado os moradores lá naquele incidente com a Lua Superior 4. Mas só para descobrir que aquela não foi uma decisão sua. O Tanjiro já tinha escolhido deixar os moradores morrerem, mas graças ao sacrifício da Nezuko, é que ele pôde matar o Lua Superior, então foi uma decisão dela, e não sua. Por isso, não podia aceitar a aceitação do Giyomei. Ele agradece a água e o treinamento, mas pela pureza que o Tanjiro tem, o Giyomei acaba aceitando ele de qualquer forma. Aqui o Giyomei começa a contar um pouco do seu passado, onde ele criava e protegia nove crianças. Mas um dia, uma delas acabou desobedecendo e encontrou um Oni. Para não morrer, ele entregou o Giyomei e as outras crianças. De início, quatro delas foram mortas logo de cara. Outras três não confiaram que o Giyomei conseguiria proteger a todas, já que ele era cego e fraco, mas essas também acabaram sendo mortas. Para proteger a única que ficou com ele, o Giyomei lutou. Pela primeira vez, usou toda a sua força e descobriu que tinha uma quantidade assustadora de poder. Ele socou o demônio ininterruptamente até o Sol nascer. Só depois disso que o monstro foi dizimado pelo Sol. Quando as pessoas finalmente apareceram para ajudar, a menina que ele salvou não soube contar o que aconteceu. O que ela disse foi que aquele homem era um monstro e matou as outras crianças. Ao ouvir isso, Tanjiro fica chocado. Então, Giyomei continua dizendo que só queria que ela dissesse um simples obrigado por ele ter lutado por ela. Mas isso nunca aconteceu. Então, ele acabou sendo preso e acusado de assassinato. Foi graças à intervenção de Kagaia que ele não foi executado e assim pôde se tornar um caçador. Após isso, passou a ter dúvidas e suspeitas sobre as pessoas. Porque sabe que no momento crítico ou é em momentos críticos que elas mostram sua verdadeira face. Mas o Tanjiro é diferente. Ele nunca fugiu, virou as costas ou mentiu. Mas sempre se manteve honesto. E isso é o que torna ele uma criança especial. Com isso, ele decide que vai ajudar o Tanjiro a seguir o caminho certo. Algo que o Tanjiro aceita de todo o coração. E diz que vai dar tudo de si para isso. Então, finalmente, o treinamento pilar do Tanjiro estava completo. Após isso, Tanjiro e Nocikigenia se reúnem para comer. Aqui o Genia fala sobre como Gyomei acolheu ele como seu discípulo. Mas também fala sobre como a Shinobu já examinou seu corpo e como ela também repreende ele por comer Onis. Antes de passar para o próximo nível, o Tanjiro vai falar com o Zenitsu, que estranhamente não estava mais fazendo escândalo. E mesmo que o Tanjiro tente ajudar ele de alguma forma, acaba não sendo correspondido. No próximo local de testes, o Tanjiro encontra Sanemi e Tomioka frente a frente para um duelo. Os dois se encaram antes de começar, mas o primeiro a fazer um movimento é o Sanemi com a sua respiração do vento. Ele lança um ataque tão poderoso que acaba quebrando uma parte da espada de madeira do Tomioka. O Tanjiro se impressiona com o quão rápido isso foi, mas ele consegue acompanhar a velocidade dos dois. Enquanto Sanemi ataca incessantemente, o Tomioka tenta acertar a base do Hashira, mas ele é rápido o suficiente para se esquivar e já aparece atrás dele para um ataque. O Tomioka responde com a sua respiração da água e as duas espadas acabam sendo quebradas ao mesmo tempo. Quando Sanemi resolve que chegou a hora de trocar socos até a morte, o Tanjiro aparece e diz que eles não podem se matar. Não só isso, mas revela o segredo sobre o Sanemi e gostar de Ohag. Ele deixa o Pilar do Vento tão envergonhado que leva um socão na cara e fica desacordado. Quando finalmente recobre a sua consciência, está sozinho com o Tomioka e o Sanemi já tinha vazado. Ele explica que antes eles não estavam lutando a sério, mas isso era parte do treinamento Pilar. O Tanjiro até tenta se desculpar, mas o Gyu até que achou bom essa intromissão, porque agora sabe o que o Sanemi gosta e pode ter algo para conversar com ele da próxima vez. Enquanto caminhava pistolaço pelo Tanjiro ter estragado o treinamento, o Sanemi avista um bicho no mato, então logo o captura e mata ele. Ao olhar percebe que isso faz parte de um Kekijutsu, ao mesmo tempo que o Muzan finalmente encontra o Kagaia e aparece diante dele. Kagaia, por sua vez, diz ser um prazer conhecer Muzan, mas o Muzan só responde com Você tá horrível, Ubuyashiki. Aqui se inicia a guerra final de Demon Slayer, que muito provavelmente vai ser adaptada na quinta temporada da série. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual a melhor parte desse arco para você. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!